Viva malta o meu nome é... O teu nome é stand-up comigo? Foda-se! Ainda bem que tu me interrompeste! Caralho! Posso começar? Foda-se! Caralho! Vamos lá! Viva malta o meu nome é stand-up comigo! Posso começar caralho! Hoje à noite vamos fazer rubano branco! Olha que mestre de andar não sei! Se tem graça normalmente faço a tua mãe! Epá posso? Viva malta! Pode ouvir piadas não é? Posso! Viva malta o meu nome é... Caralho! Viva malta o meu nome é rubano branco! E isto somos nós em podcast! Eu digo nós porque hoje não estou sozinho! Tenho duas pessoas de quem eu gosto bastante! Do meu lado direito temos Hugo Soares! Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça irmão As coisas boas são de graça irmão Eu não sabia se ias parar se ias continuar a letra Mas obrigado então! E do meu outro lado temos Marco Marques! Olá Marco! Olá tudo bem? Não vou cantar! Não vai? Não! Tenho pena! Estou muito contente! Estamos a gravar isto na minha casa aqui no meu estúdio escritório closet Como dá para ver pelas roupas que são aqui atrás Menos para as pessoas que estão a ouvir apenas no Spotify, iTunes e demais aplicações de áudio onde escutam este podcast Este episódio é um episódio especial porque estamos aqui reunidos os três Para quem não sabe nós fizemos um espetáculo chamado Negro que já vai... Pode ser anunciado aqui Sim! Que no trimestre inicial do próximo ano de 2025 vamos para a estrada com o Negro 4 Podia só dizer para o ano? Não! Já há datas! Eu não disse! Já há datas para março? Já! Já! Pronto! Já há... Mas se partiu o princípio que eu não tenho vida está tudo bem, né? Marcam aí, está tudo bem Oh mano, é para março, meu! Não consegues! Oh mano, não! Estás de férias! Vou casar em março! Brincado! Mas sim, vamos voltar com o Negro 4 Já fizemos o Negro 2 o Negro 3 vamos fazer o Negro 4 Isto porque no Negro 1 vocês não estavam na minha vida Tu estavas de ato Estavas de férias na minha vida e o Hugo Soares não existia na minha vida Pai, foi um momento muito feliz das nossas vidas E devíamos voltar Sabes que eu conheci o Hugo Soares numa atuação? Foi numa atuação? Foi numa atuação Fomos atuar ambos Ambos os dois Fomos atuar ambos os dois Não nos conhecíamos Espinho Exatamente Foi aí que nos conhecemos? Foi! E o que fortaleceu a nossa relação foi o facto de nós estarmos a atuar num sítio em que me cobraram o café e a água que eu ingeri E a pizza? A pizza foi só a ti A mim ofereceram-me um jantar Porque eu estava no cartaz e ofereceram-me um jantar Este cavalheiro que veio de Viena do Castelo de propósito para Espinho que não é propriamente É quanto tempo de viagem? Tens ideia? Para Espinho Era quase uma hora e meia Uma hora e meia Fiz uma hora e meia Não, pagou a pizza E depois durante a atuação Mano, eu cheguei lá antes do espetáculo eu vi um café e vi uma água durante o espetáculo Tu beijas para o que? Uma cerveja ou o que é que foi? Uma merda assim E tivemos de pagar isso também Ou seja, eu paguei a água que eu bebi durante o espetáculo Ok E então senti que isso fez um bounding muito grande O viste? Tipo, não... Sabias quem ele era? Não sabia Sabia, sabia porque ele tinha... Ele andava a fazer um solo nessa altura Sabia, sabia O que foi aí? Está calado Não me interrompas agora Não tinha começado aí? Já, já, já Já, já Estava pensado? Não, não Já estava na Ticket Line Estava na Ticket Line Por isso é que eu conhecia a tua cara feia dos cabatazos E qual é que era a ideia que tu tinhas? Eu disse assim Ui, quem é? O que é isto? Bangalhada Pensa eu, bangalhada Porque eu venho na bangalhada E o cabalho... E afinal não, afinal é fixe Estás a ver? Eu também Afinal não era... Não porque eu pensei Mano, um gajo começou agora e já está com o solo Este gajo é parvo Não, afinal não Foram parvos por ele Que é diferente Não, não Já falámos sobre isso Foste tu que foste parvo Eu fui parvo Mas o solo chamava-se ser demais Porque realmente era ser demais Ou coisas estúpidas depois O que fui vir em Lisboa foi ser demais Porque começaste tantas pessoas a aparecerem Pois foi Epá, muito feio da tua parte Porque ainda conseguiste meter sete? Não, estavam doze Doze Estavam a contar connosco Mas em Viana estavam 120 Não estou a falar de Viana Ah? Não estou a falar de Viana Porque em Viana... Não, em Viana teve 120 Porque teve um rapazinho muito dejeitoso A fazer a abertura do espetáculo Ah, tu já foste fazer essa jogada Não, porque eu vi o gajo em Lisboa E disse... Pois não pode ter sido Mas tu foste... Foi, foi, foi Foste ajudar-me a fazer o espetáculo Já Porque eu sou... Mas já havia alguma confiança E por isso é que eu acho Que não foi tão cedo Foi, foi Que nós conhecemos Há mais tempo Acho que não tinha isso anunciado Oh, mano, tinhas Não sei Foi o tema de conversa E será importante para as pessoas que estão a ver? Mas eu nesse... Nesse... Esta discussão de casal Que estamos a ter agora Não, a questão não é discussão de casal É... Nessa... O que interessa é a noite em que nos conhecemos Que foi a pergunta que o Marquinho fez Sim E sabes que eu tinha-te como uma referência do stand-up Na altura Na altura Na altura Há muito, muito tempo Depois o gajo cresce O gajo começou E eu estava já nervoso por atuar Porque começou sempre Mas na altura ainda mais Porque não sabia o que andava a fazer Era cedo demais Era cedo demais Lá está, lá está E eu lembro-me dessa... Desse... Quando me propuseram para ir fazer open make Que eras tu o cartaz E eu fiquei bem nervoso por seres tu Oh, meu Deus, oh, meu Deus Oh, foi tipo oh, meu Deus Mas tu fala assim E agora vens aqui a casa e faltas-me respeito ao meu jantar de ontem Pá... Não, não, não Não fui eu Não fui eu, não fui eu Eu adorei jantar Isto é um assunto que eu quero trazer aqui Eu ontem fiz questão Mas não vais dizer a receita toda? É pá, acho que não Vou dizer Eu não ia dizer Até os dois caralhos que não mandam neste podcast Virem dizer o que é que eu posso ou não posso dizer Isto é isto Eu vou explicar-se Eu tive de ir Tive de ir às compras Estava na vida E tínhamos um jantar Tínhamos de jantar Eu, o Marco e o Hugo Vim ter connosco ontem Porque ontem eles tinham uma atuação E eu disse Então olha, já que vão atuar Eu acompanho-vos Temos de jantar No entretanto É pá, eu faço questão De cozinhar para vós em minha casa Que eu acho E eu já falei muito de gastronomia aqui neste podcast Eu acho que é das coisas mais íntimas que se pode fazer Marco É cozinhar-vos para alguém Porque tu estás a materializar o amor que tu sentes por aquela pessoa Em algo que ela vai ingerir lhe vai dar energia Vai dar força e tal Está calado que eu estou a falar Oh puta do caralho Dá-te aquela Porque tu sem comida tu morres Eu mantive-vos vivos ontem Eu prolonguei Deixa-me acabar Eu prolonguei a vossa vida ontem E vocês cuspiram literalmente No prato que comeu Não cuspi Fizeram assim Não cuspi Eu vou explicar o que é que eu fiz De entrada Preparei uns sticks de mozarela Maravilhosos Diga-se de passagem Maravilhosos Era uma azia Mas estavam bons Mas isso é porque você não pode comer queijo A culpa já não é minha Eu até disse Epá, desculpa lá É queijo e tu não podes comer E tu disseste Não, eu vou comer Para depois te vires queixar Eu não estava a queixar Não, estás a ver esta merda Ele comeu para depois dizer que lhe deu azia Não, não, não E eu comi aquilo por amor Por ter sido tu Mas tu tens um jantar Que começa dessa maneira Sim E acaba com uma pessoa a dizer assim Pá, onde é que há uma farmácia de serviço Pois, pois Eu não trouxe o Raviscão Eu tenho problemas de azia Mas posso dizer-me o que é que eu fiz ontem para o jantar? Bom Depois Hoje trouxe Eu tenho hora de ter trouxe mesmo Está aqui Não, isso fazes bem Numa panela Cozi ervilhas e cenoura baby No outro tacho Fiz arroz vaporizado Porque é um arroz Porquê que diz cenoura baby? Porque é o tipo de cenoura que é Aquilo não é a cenoura normal Mas porquê me diz cenoura bebé? Porque aquilo diz lá na embalagem cenoura baby E eu digo cenoura baby Ok Está bem? Obrigado Como é que se diz cenoura em inglês? Carrot Carrot bebé Pois Comi uma carrot bebé No outro tacho Fiz um arroz vaporizado Que é um arroz que é cozinhado Não são baratas Ou são carotes Desculpa Ah de que dizer E então Eu gostava só de dizer Que não começamos daqui Meia hora só para eu dizer por toda a receita Foi uma panela onde estava arroz Uma de arroz por uma e meia de água Atenção Normalmente é por duas Eu estou a dizer uma e meia Porque a água depois tem de evaporar toda ela Temperado com pimenta moída na hora para vocês Com um bocadinho de sal Com um bocadinho de alho Com salsa E com flor de anis Lá está o arroz a ferver A ferver Ou seja Já tinha uma com arroz Tinha uma com gumes E ainda Vocês não façam cara de quem está a apanhar frete Caralho Foda-se Numa Sertã RTP 1992 Manolo e o Goi já apresenta a receita Numa Sertã E é igual Pocámos lebo no cu Olha Fala para o micro Caralho Estás a falar daqui Vamos começar de novo Olha Cortei um bocadinho de bacon Fiz o Quando o bacon já estava a ficar acima do radito Juntei-lhe caju triturado E bem Sementes de girassol O caju triturado Deixa-me dizer que fica muito bem naquilo Porque dá-lhe um Uma crocância Crocância Misturado com o carrote Com as cenouras São molinhas Estou a falar sério Dá uma sensação Mexi Mexi Depois reservei Reservei O caju Com as sementes de girassol Com o bacon Nessa mesma Sertã Ainda aproveitando os resquícios de gordura do bacon Fiz kebab Carne de kebab de frango Para vós Onde depois voltei a juntar aquela mesmíssima mestela Que tinha posto a reservar à parte Juntei naquela mesmíssima Sertã Os legumes que já haviam sido cozidos Mas Atenção Grande detalhe Depois de eles estarem cozidos Verti a água Utilizando um coador Colocando novamente os legumes Naquela mesmíssima panela Mas desta vez Colocando por cima Azeite Molho de soja Alho picado E gengibre Que é para lhe dar Pá Dá-lhe corpo Dá-lhe vida Dá-lhe alma Depois esses legumes já temperados Então coloquei na Sertã Em conjunto com o Com o kebab Com o bacon Com o caju E com as sementes de girassol Colocando depois ainda Castanha laminada À mão Pelo maior Laminei a castanha Juntei lá No final junta-se tudo Com aquele arroz vaporizado Da flor de anis Uma frescura Que não há igual Servi-vos Este Epá Esta ração de combate Para enfrentar aquela Que é a tristeza do dia-a-dia E vós Não demonstram Qualquer tipo de apreço Pelo meu esforço Eu elogio Elogiaste-me à vontade E no final da noite Fomos ao McDonald's Exatamente Exatamente Mas isso Sabes porquê Porque por acaso Nós não éramos para ir ao McDonald's Porque o Marco disse para irmos a outro sítio E o Marco por acaso é de Lisboa E não vive cá em cima Ao contrário dos outros dois elementos E a gente disse Olha Marco Aquilo está fechado Decidimos ir a um bar na Apulia Que fechava às quatro Eu disse Olha se calhar está fechado hoje Não não E o Marco como é de Lisboa disse Não aquilo está aberto Porque eu conheço muito bem a Apulia Chegámos lá e estava fechado E então tivemos de ir ao McDonald's Por isso Obrigado Marco Pelo Sim mas o teu jantar estava muito bom Obrigado Obrigado É só para ficar aqui registado Que eu cozinho muito bem Dito isto Vamos falar aqui de um assunto Que eu acho que é bastante pertinente Que é Medos de morrer Esta foi uma sugestão de Hugo Soares Não te vou roubar crédito Hugo Está bem Pronto E então Quais é que são os medos Mais especificamente Medos de como morrer Certo? Certo Ok Ok Tu tens algum medo Morrer desta maneira deve ser chato Tenho Afogado Afogado deve ser chato 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 Afogado não Afogado não Como não? Não tenho medo Não tens medo de andar de avião Não é não ter medo de andar de avião Mas tipo não está nenhum nos tops de mortos Na minha cabeça dolorosa Estas vezes a dizer Mas se tu conseguis falar mais perto do microfone Mais perto ainda Olha agora é que estás bem Agora é que tu estás bem pá Agora é que tu estás bem Embora deve haver aqueles instantes antes de tu caires Não é uma cena muito demorada, digo eu É pá, olha o que eu acho que é, meu Sim, aqueles segundos parecem-te uma vida Não, não, há registros Mano, o avião não está direito e de repente cai a pico, meu Sim Há registros de aviões que estão tipo 3, 4 minutos em queda livre E que tu já sabes Tipo, mano, vamos de cona Só que o avião está a uma altitude tão grande E como não virou para baixo Mano, estás 3 minutos a saber que vais com o caralho, meu É horrível E nem é só essa parte É a mesma parte antes Antes de cair ou acontecer alguma merda O quê? O check-in? O check-in? Já vou para o caralho Já vou para o caralho Não pá, antes da essa merda É, é, é É antes, meu É quando tu sabes que aquilo pode Quando tu vês a comissária de bordo No fundo os medos que eu falo De morrer, as maneiras É tipo, pode dar a merda e tu não controles É, olha, isto vai dar a merda Então quando dizes afogado é Afogado também porque Mas aí é o tempo do momento em que tu Ai, ai, ai que eu estou Sabes que eu ia morrer de afogado? Isso é que me assusta mais Sabiam disto? Eu ia morrer de afogado quando era pequeno Foi pena Obrigado Atenção Eu não sei se eu ia morrer de afogado ou não Mas na minha cabeça o que aconteceu É que eu ia morrer de afogado Em relaxo de uma onda Já E na minha cabeça É uma ansiedade Vou morrer afogado E eu não sei nadar hoje em dia Porque se eu o levo com água na cara Entra em pânico Ok Aconteceu-me isso Mas não fiquei tão conas como tu Mas quando estás ali às voltas é fredito Pois, 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 pois Porque eu era muito pequeno, pá Eu não sabia que a água fazia aquilo Estás me abater porquê, não é? Já, já, porque eu estou habituado A ver a água no copo Está ali tranquila E do nada Aquela vem com uma raiva Eu nunca lhe tinha faltado o respeito Acho que é do sal É que, pá, não sei se é do sal Mano, só sei que eu estava tipo E quando saí eu fiquei Mano, eu não quero voltar a esta merda nunca mais Foda-se, ó O meu vasco com uma prancha de safe nos corpos Não, 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 não Mas andei lá às voltas Por ter que me gastar numa máquina de lavar é foda, mano Mas tu já estias morrendo afogado? Não Não Por isso é que estava aqui a pensar É o medo que tenho mas nunca Nunca estive nessa sensação Nunca sentiste a cena Não Ok Mas tens esse medo Quer dizer, também nunca caíste de avião e tens medo É isso foda Claro, óbvio E a altura? Caírem em altura de alguma maneira A nascença de avião Ok Estive numa situação Fomos com uns amigos Fui com uns amigos fazer uma Se chamá-nos fazer caminhadas No meio da montanha Praticamente montanhismo amador E houve uma altura que eu desci para uma Para uma pedra Ok Sem reparar que depois dessa pedra era mesmo uma rivanceira Ah Muito Ou seja, tu podias ter... Eu saltei para essa pedra Aquilo tinha um arvoredo e não dava para ver que era mesmo uma rivanceira Quando eu saltei Detetei que não conseguia sair dali sozinho Já a meio do ar Ou quando a terrasse Ou quando a terrasse Ou quando a terrasse E depois vês Para a frente não podes ir Porque morres E não conseguia subir Porque era uma mini rivanceira Mas tipo Imagina com 2 metros e meio Eu saltei daí Ok Feito atrasado mental Ok E eu tive mesmo... Pai, saltaste uma cena de 2 metros e tal Sim Foda-se, não te fudeste tudo quando a terrasse Não Foi há quantos anos? Há quantos quilos? Foi há quantos quilos? Não, tínhamos pai 16 anos Nós fazíamos essa merda da engrupia Ok Era aquele salto Aquelas cenas de putos Estás a ver? Salta, joga, não dói E foi a primeira vez Na vida Que me lembro Que senti Vou passar ao caralho Vou ficar aqui Para sempre Vou ficar aqui E eu só queria um helicóptero ali naquele momento E os meus colegas estavam tipo a saltar noutros lados Estás a ver? Estavam-nos a fazer tipo sozinhos Pá, desculpa, soltar a interromper-me Eu estou a ouvir um barulho Será aqui? E há É mesmo esse É o que acaba roçar-te nos tomates O que é que eu ia dizer? Mete para o lado Se eu estiver aqui Mete para o lado os tomates Como faz o Castelo Branco Olha E me fez Então fica aqui Porque eu estava a te ouvir E quando tu te calavas eu ouvia Ok Desculpa Não estou habituado E o homem é a falar de uma experiência quase morte E tu Pá, estou aqui ouvindo um barulho Mas foi Sim, sim, sim Acho que foi a primeira sensação que foi tipo Vou com o caralho Podia ficar aqui Mas foram segundos de pensar Isto podia correr mal Eu tenho essa merda Isto é tudo merdas que me assusta Esses segundinhos do eu vou com o caralho Eu tenho sempre que o meu carro me foge ao contra o Ou seja, todos os dias Não, mas imagina Foda-se Sim, porque eu e este gajo Ambos temos Renault Megane Compra aí Renault Megane São Mas são de épocas bastante distintas A minha é uma carrinha de 2006 O teu é carro de 2015 2010 2010, pronto Não é assim tão distante Mas nós temos uma competição de quem é que vai mais vezes ao mecânico por ano E luzes Olha, acendeu uma luz Já tens esta Já tens esta Já te apareceu Aliás Nós hoje vamos atuar a Argoncilha E Vamos no meu carro Talvez Mas o meu ponto não é esse É não foi em Argoncilho do ano passado que nós estávamos a decidir Se o dinheiro ia todo para o arranjo de um carro ou não Sim Foi em Argoncilho Para o meu Para o teu carro Acho que sim Quando o meu se fodeu todo E a gente disse tipo Quando o meu se fodeu todo Vamos fazer um espetáculo solidário para ajudar a recuperar o carro do Marco Marques Mas já temos uma história para contar hoje Outra Não tinhas Não tenho nada Mas podes contar isso Que isso acho que é giro, contares em palco E havia outro há bocado Ou foi ontem Ontem Foi ontem Foi a história desse estilo bloqueado Se calhar não falamos aqui Ah, pois Não, pode ser Sem grandes detalhes Foi na última No último dia do negro, acho eu Ou no penúltimo Que foi quando nós fizemos O Wokes O Marco estava Se me permites A comunicar com uma fêmea Uma fêmea Exato Uma fêmea Que por sinal, segundo o próprio Bastante apetecível, certo? Sim Aceitável Aceitável que é para a puta não ficar com a mania Aceitável Ah, também não te ouve Certamente, certamente E Marco faz o Belhavete a dizer que está atuando no Norte E há um cartaz do negro Onde está também a minha cara feia e o meu nome E a fêmea em questão questiona Marco Marques Se conheces Se conheces Ruben Branco E Marco não só Não responde Eu não respondo Exatamente Não só Marco não diz que sim Como lhe responde enviando uma foto minha E eu contando Pousei para a foto E ela respondeu-te a dizer Tu conheces Chavardo E bloqueou o Marco Marques Ou seja E eu não sei quem é Porque possivelmente eu já estou bloqueado em todo o lado Não consigo saber quem é Não sei Eu disse Pai, mas eu nunca tenho falado com ninguém com esse nome Ou o que é que era Até que alguém me perguntou Não lhe chamaste puta no Twitter E eu disse Pai, se calhar há uns anos atrás É provável Há uns anos atrás eu era uma pessoa intragável Agora não Agora sou uma pessoa simpática Mas era puta Não sei Não sei Infelizmente não sabemos Sabes porquê Porque ao contrário de certos elementos que estão aqui sentados hoje Marco Que não sou eu nem tu Nós não procuramos arranjar confusão nas redes sociais Nunca procurei Ai que filha da puta Não procuro Não procuro Não procuro Olha aqui o que eu lhe disse Não procuro Não procuro Não procuro Tu não sentes que tu estás disto um bocado para chatear a malta Às vezes estou um bocado Pois Mas só chateio o pessoal que é hipócrita Agora Mas ela é hipócrita Vocês têm medo de morrer de carro? Não Não Mano eu tenho medo de morrer Não Eu tenho medo que a morte seja dolorosa mano Não eu Sim A cena é O gajo estava a falar do montanhismo e não sei o que Já viram aqueles gajos que entram por grutas Vai estar apertado e assim Dá uma função Dá uma função Mas aí nem entro Eu não entro Mas dá uma função Quando vejo essas merdas Tipo vídeos do Instagram Zunga Logo Logo Aquilo não me interessa Porque eu acho que é uma péssima decisão Para um dia à tarde tu dizer assim Estou a entrar nesta merda onde eu posso ficar preso e morrer Não há grandes motivos O que estás fazendo? Pá lógicos Para tu dizer assim Não faz sentido Então e se eu entrar aqui se calhar não consegui sair? O afogado também me assusta muito Sim O afogado também me assusta muito Para mim o afogado está diretamente relacionado com o facto de eu não saber nadar Pá eu sei e E tens um medo mesmo É pá é uma aflição do caralho Tipo vocês eram capazes de fazer um cabuseiro por exemplo? Na boa eu não tenho Sim É o que eu estava a dizer Em questão de afogamento Eu prefiro estar por exemplo Prefiro estar em mar Alto mar Do que estar no céu Estás a ver? Ok Eu não tenho medo de barco Estás a ver? Ok Mas acho que a falta de ar Estás a ver E tu saberes que vais morrer Acho que é mais fudido E aquela malta que espera pela morte também me assusta muito Por exemplo Estás a falar Imagina ficas preso numa cena dessas E sabes que vais É o saber que vais com o caralho E outro problema é o depois da morte Mas quem podia ir com o caralho Era o Marco que está sempre a afastar o caralho do microfone Tu queres que eu te aumente o som para falares mais longe? Não deixa de estar Então Mas por exemplo Aquelas Os náufragos Sim A aflição dos gajos Tipo Tom Hanks Aqueles gajos que ficam tipo não sei quantos Então Houve uma notícia agora esta semana Que foi Um gajo que ficou não sei quantos dias no mar E que foi resgatado Mano o gajo deve ter fritado da cabeça completamente E ai 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 Tu deves voltar todo fodido Completamente Imagina estás lá em alto mar Sim E morrer de susto só Tens um ataque porque sabes que vais morrer E ai 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 Passas-te ao caralho Mas preferias morrer afogado ou queimado? Hum É muito raro a pessoa que morre queimada Está bem mas Você tem potencial para morrer queimado se quiser Sim Por dentro já estás todo queimado Mas por normal as pessoas morrem intoxicadas Epá Ô Marcos Não a cena é que é menos doloroso Estás a ver? Tipo tu apagas Não sei Pronto mas No meu não apagas Tens uma máscara de oxigênio e foda-se Vais sentir tudo Estás numa câmara Queimado Queimado Não mas estás a dizer queimado mesmo Um gajo é queimar Não é tipo Ele está a pensar tipo numa cena Tipo num pré-gardeiro não No insédio é raro que as pessoas podem queimar Não mas ele está Mas o Uber está mesmo Tipo tu ele em chamas Estás num sítio Um gajo rega-te gasolina Isso há de ser o pior Tipo estás com uma merda no pescoço Para não sentires o fumo Ou seja não há sequer a hipótese de desmaiares É só queimado Isso há de ser o pior Mas do pescoço para cima tens água Ou seja morres queimado e afogado ao mesmo tempo Queimado para fora Afogado para dentro O teu cérebro não deve estar muito diferente Dessa merda Mas estou só a pensar Não o queimado deve ser pior do que afogado Acho eu Também acho Porque tu achas Porque afogado é É aflição Não é? Sim E queimado é prazer Não Queimado é dor Como ao caralho mano Sim 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 É tudo não é? Queimado é mais Queimado é tudo É respirar É tudo E o afogado é aflição Esse não Deitamos esse fora Ok Afogado para já está afogado Afogado está fixe Ok Ok Estava-te a perguntar o que era Outro problema Para além do medo de morrer É o medo de morrer de uma forma estúpida Que seja notícia Deixar para os outros Que seja notícia Imagina gajos como nós Não tipo o Elvis meu O Elvis morreu a cagar mano Mas não é o que estás a fazer Imagina tu morres por tropeçares Ou por Tentou jogar uma bola Cair o patasmo a tua cabeça e morreu Uma merda estúpida Que ninguém Isso ia acontecer dos tacas caralho Os tacas no carrinho de rolamento E o caralho Está bem Mas é um acidente Mas mesmo assim é um acidente Estou a falar mesmo de uma merda estúpida Que fica Para a história Engasgado com um osso Uma merda Estava a comer canja Estúpida Nesta altura com castanhas E o caralho Porque é injusto Pessoas a morrem com castanhas Engasgadas com castanhas Por isso é que ontem eu aminei as vossas Vocês percebem O cuidado que eu tive convosco ontem Obrigado Porque eu prolonguei a vossa vida Não sei se já tinha dito Vocês dariam a vida por alguém? Sim Eu dei um bocado de mais de vida a vocês ontem Eu não sei se já tinha dito isto hoje Sim Mas eu prolonguei a vossa vida Se eu daria a minha vida por alguém Eu sei claramente Epá sim Vocês os dois têm uma vantagem Que é se vocês disserem pelo Não é pela minha filha É para os vossos filhos Está tudo bem Se eu disser isso pelos meus gatos Porque eu não tenho filho Acaba o podcast aqui Fica esquisito Fica muito estranho Mas fica esquisito Fica muito estranho Sabes o que é que eu acho que fica esquisito? Pela longevidade do gato Não faz sentido E há É tipo Oh mano mas isso vai acabar daqui a nada Estás a ver? O gato no melhor Imagina os meus gatos estão com 7 Epá Se viverem mais 7 Eu espero que vivam mais uns 50 Como é óbvio Eu amo os meus gatos Mas sei que Se calhar mais 7 ou 8 E os gatos já começam a dar-lhe aquela Olha oh mano já chega Um dos papéis para a reforma e o caralho Por isso eu dar a minha vida Que ainda pode viver mais uns 50 100 ou 70 Por um gato que só tem mais 7 Não faz sentido Agora imagina que o teu filho tinha uma doença terminal É a volta que tu estás a dar Só para não dizeres que não davas a vida pela tua namorada Ah pá Esqueci-me dessa Esqueci-me dessa Não pensei Se eu dava a vida pela minha namorada Opá talvez Opá o talvez é que me fode aqui Opá porque é daquelas merdas Isto não é evitado Eu não sei Nós podemos dizer Porque nenhuma delas ia dar a vida por nós Por isso estávamos mais numa tal vida Ninguém dá Eu não sei Não dá Eu não sei se a Miquela dava a vida por mim Eu acho que não dava Não dá não Não dá pá Não dá A minha mulher não dava a vida por mim de certeza Sim Não é tu queres Nem eu quero Nem eu quero Mas eu não sei se não quero pá Mas é que tu és invejoso Aí Não sou invejoso muito pelo contrário Eu acho que eu vim ao mundo para ajudar E eu ajudo mais se estiver vivo Que ainda filha da puta Então Imagina este podcast Imagina este podcast Mas eu estou morto Isto existia? As pessoas que nos estão a ouvir estariam aqui? Esta conversa estaria acontecendo Vocês percebem o impacto que eu tenho? Hum 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 Ok Sinto que vocês também não estão numa de me dar love Então vou deixar até cá Mas sim É uma resposta simples É isso É isso Vocês têm filhos? Essa pergunta tem batota Tem batota Tem batota Nós podemos dizer assim Pá Foda-te a vida ao meu filho Para o meu filho conseguir grandes cenas Tu daves a vida para os teus gatos para quê? Para eles comerem mais uma tigela de comida É Mas já os viste a comer? São fixos, meu O piqui Mano, há bocado Meti um bocado de malto numa taça Mas eu percebo o que estás a dizer Mas imagina Eu não dava a vida Mas deixa-me contar estas Estão bem O podcast é teu Foi de propósito Dei um bocado de malto Sim O que estava lá a comer Mano, o piqui vem da outra ponta da cozinha Tipo flecha Dá-lhe uma cabeçada Pá Empurra o gajo e começa a comer Parece um touro, mano É fixe, velho Pronto, vai Estava-te a dizer Eu não sei se não dava a tua vida Para um dos meus gatos Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Mas pronto Aquilo que eu estou a dizer Estou a gozar com a cena dos gatos E o caralho Mas imagina Pela minha cadela Eu Puri a minha vida em risco Imagina que ela estava a ser atropelada E eu era gajo para meter-te E para a frente do carro Estás a ver? Mas tu podias morrer por isso Estás a ver? Imagina que tu morres E o gajo morreu a salvar a cadela É bué da nobre Vinha o pessoal do Ira É bué da nobre É bué da nobre Não, é bué da nobre E é uma cena que Tu tens noção que fazes isso Mas tu vais fazer por instinto Sim Tu tens a cena de proteger É como quando os teus gatos Estás a dizer Ah, não estou a ouvir de ir pelos gatos Pá, se calhar isto metendo uma alhada do caraças Sim, certo, certo Agarras uma merda a escaldar Para de onde-lhes que ia em cima E ficas sem mão Mano, o teu gato foge para a estrada Vais a correr Vais a correr e é feito louco Mas estavas a falar do incêndio Imagina que os teus gatos Estás a tua casa tarde Só saia daqui depois dos meus gatos Todos? Sim E são cinco Olha o tempo que dava E se a tua vida estivesse em risco? Não iria Mas por instinto ias-te Por instinto Ou seja, quando de Mas depois aparecia aí o bombeiro Desculpa lá Aparecia aí o bombeiro O chefe da coisa E dizia Pá, tens mesmo que sair E puxava-te e o cara Tu ias atrás Não, os meus gatos E o bombeiro dizia Caga nisso que eles já morreram Mas eu quero ver os corpos Eu tenho direito a ver os corpos Não, eu acho que Tentaria entrar Eu não sou um gajo Fisicamente poderoso Ou seja, facilmente Qualquer bombeiro diz Tchói E aí fica E depois acho que Acabaria por conseguir compreender E partes do princípio Que ele sabe o que está a fazer E eu acho que A dada altura Acabaria por compreender Que tipo, foi o melhor Estás a ver? Foi pelo melhor Mas num momento Friamente Como é óbvio Chegou o bombeiro Mamma que na pista Que eu quero ir salvar os meus gatitos Isto é bom para as pessoas saberem Que nós fazemos aquele humor pesadinho Mas nós somos bom coração Ai que conas Não é? Ai que conas Os gatos que se foda Os cães eu percebo Agora por gatos, meu Caga nisso Até por cá é iguais Há muitos iguais Há muitos iguais Realmente há E de Borla E de Borla Ontem vimos um grupito de gatos A ser alimentado ali À porta do restaurante Aqui ao pé de casa E fiquei bueda contente Eu disse assim ao Marco Deixa-me só ir ver a gata Entretanto Quando viro Na esquina do restaurante Estava a senhora do restaurante Que estava a alimentar um grupo de gatos E o Marco ficou para aí uns 10 minutos No carro à espera Porque eu estava a mostrar À senhora do restaurante Faltam as minhas A alimentar aqueles gatos E não deixaste a chave Senão acelerava E és tu a velha Os gatos iam tudo à frente Mas eu curti daquilo Eu curti daquilo Mas pronto Então, ou seja Há medos que vocês têm de Maneiras de morrer Maneiras de morrer Ok Do que vai ficar Do que vai ficar E do que não ficar Imagina Tu nunca tiveste uma situação em que Achas que vais morrer Ou achas que vai acontecer alguma coisa E pensaste por exemplo Foda-se E agora tenho que apagar as redes sociais Antes de morrer Ou alguma merda Que não queiras que ninguém saiba Estás a ver? Um segredo qualquer que tenhas Foda-se para descobrir esta merda Vai ser uma porcaria do caralho Estou a pensar Não estou a falar da cena de namorada Estou a falar de merdas que Vai ser uma vergonha do caralho Interessante teres ido logo por aí Interessante teres ido por aí Porque entretanto A Micaela está-me a ligar Deixem-me só Sabe quando a Micaela me liga Estou a gravar o podcast Estou a gravar o podcast Estou a atender sempre Por isso vou atender aqui também Nunca vi o podcast Estou a merda-se Se tu não fosse merdas O que seria Olha Neste momento estamos aqui em casa Estou a gravar o podcast Estou eu Hugo Soares Marco Marcos Agora está a minha Mesminha-me-namorada aqui por chamada E eu sem querer metia a dar música no computador Ô Hugo Consegues parar aquela música ali? As carregas no Spacebar Se faz favor Olha o caos que está neste podcast De repente Ó Micaela Diz Tu darias a vida pelo Ruben? Claro que sim Que mentira Imagina Está um gajo Está um gajo Vocês estão a ser assaltados Ok O gajo aponta a arma ao Ruben Ok E antes de parar Tu em vez de ficares atrás dele Pões-te à frente dele Do Ruben Ok E isso aconteceria? Claro que sim Ela é membro das caixinas Sim Sim Aí também Mas tu também Mas tu também Sim porque Isso é um reflexo meu Isso é instinto É instinto Mas tu também te punhas à frente dela Também te punhas à frente dela Eu punho-me à frente dela Sim Então mas imagina Se vocês os dois se punham à frente Ficamos só a rodar Ficamos só a rodar E o ladrão Foda-se desiste Porque o tiro vai acontecer gente Então não dá para ficar só a rodar Mas pode não acontecer Porque o ladrão vai estar super estúpido Vocês andarem a rodar Sim E começa a tocar uma música Tipo caixa de música Ele tipo Foda-se que acham deficientes E suicida-se E suicida-se Desculpem informar-vos Mas o Ruben tem muito mais força que eu Bastava ele segurar-me Sem dúvidas Ah caralho Eu sou-me mesmo forte Caralho Vai Medas vamos continuar aqui o podcast Tchau Ok Beijinho Marco Tchau filho da puta Deve ter sido para mim Acho que é para ti Acho que é para ti É para ti Tchau aí Olá Medas Assim é que se vê A nossa mãe tem preferências Estás a ver É isto que é fudido E ela agora vai ver o podcast para apanhar este bocadinho E vai-me ouvir antes a dizer Não atenção com o tempo não sei o que Mas já Mas nessa situação Que é de instinto Mano eu acho que tu não controlas Acho que metes só na cabeça do aí Ou não O que tu estavas a falar há bocado de medo de merdas estúpidas como assim Man Tu ficares A tua morte ficar conhecida por uma merda estúpida É Há um gajo que Isto é bizarro E disseram-me esta merda com um grande pesar Porque era um colega meu de trabalho que era muito benfiquista Era e é muito benfiquista E o gajo estava-me a dizer Que um gajo dos anos 60 ou 70 Sim Campeão europeu pelo Benfica e não sei quem O gajo a morrer foi como Chamou o elevador Abriu as portas O elevador não estava lá e o gajo entrou Aí é com um gajo Estás a ver? E foi um gajo que colocou merdas bem da grande E morreu de merdas É vergonha para quem fica e gosta de ti É tipo Eu gostava deste gajo E este filho da puta foi morrer Como é? Porque o elevador não estava lá Eu vi uma morte um outro dia Tu a chorares E a contagem que morreu o meu pai E como? Epá te chamou o elevador Ah pai é fodido Mas olha que eu Estava a ver Eu agora no Patreon Faço um apanhado de notícias estranhas E uma das notícias estranhas Envolvia a morte de um gajo Que morreu Os gajos primeiro Pensavam que tinha sido suicídio e não tinha Como é que o gajo morreu? O Bacan ia almoçar Abriu o congelador Tirou hambúrgueres para fazer Só que os hambúrgueres estavam congelados Ok? E o gajo com uma faca Começa a separar os hambúrgueres O gajo como tinha tido um AVC Não tinha Força Não tinha muita força Não tinha muito maneirismo O gajo a separar o hambúrguer A faca foge-lhe E o gajo esfaqueia-se Nas entranhas E morre assim Já um Mano Fora-se Morreu de quê? De almoço Sim Acidentes estúpidos Isso Isso é o que me assusta Acidentes estúpidos Não é Mas não é Não é Uma cena de morrer Mas já ouvi várias histórias De gajos que estás a comer Cai-te a faca E o teu instinto é fechar as pernas E corta-se Espetas a faca na perna Fotos-te todo Aí é com caralho Mas é isso Estás a ver? É de instinto Estás a ver? Estás a ver? Estás a cortar as unhas e caíste para trás É para assim mas Mas é Mas imagino Ficares lembrado porque Fechaste as pernas que a faca estava a cair E há Eu tenho medo disso Que seja vergonhoso Estás a ver? Estás a cortar as unhas e caíste para trás É para assim mas E tenho medo disso Mas também acho que há um Morrer de uma maneira Há uma coisa bem disposta nisso Eu já tenho feito piadas antes Porque os outros vão gozar não é? Bue Aqueles gajos estão mortinhos Porque te fudas as cortes Não agora não brincas E o gajo não porque morreu Se calhar Mas olha que a nível de apagar as merdas E o caraças Não tenho essa preocupação Eu também não tenho Eu tenho essa preocupação Sabes quando? Agora já há muitos anos Felizmente que não tem de acontecer Mas às vezes Epá preciso de arranjar o PC E meto o PC numa loja Hoje em dia já não Já troco os componentes e o caraças Mas antes meti o PC na loja E eu tinha medo dessa merda Porquê? Porque estamos a dizer Que tu metes aquilo lá Oh mano Os gajos vão ver tudo E há os gajos Podem ver aquela merda toda Estás a ver? E essa merda fazia-me confusão E tu perguntas Mas tinhas tipo merdas íntimas lá? Não Não tinha Mas basta ter um erro teu Então Epá não Fico só naquela Epá isto é meu não olhes Estás a olhar para quê? Estás a ver Vou-vos contar uma coisa que aconteceu esta semana Epá não vou dizer nomes Há um tipo a quem eu emprestei dinheiro Ok Hum Não fui eu Não fui eu Ok Pá vou ler Quero que se foda Não vou dizer o nome Ok Pá emprestei dinheiro ao gajo O gajo disse-me E disse-me o Luís E o gajo disse-me Não não vou dizer o nome E o gajo disse-me que me pagava a dia 30 E depois eu disse-me No dia 31 Disse-lhe Então como é que é? Disseste que me davas o guito Não sei o quê E eu sempre a dizer Como é a vida? Como é a vida? Diz-me alguma coisa? Diz-me alguma coisa? Pá entretanto o gajo morreu de ataque cardíaco A última mensagem que eu tenho aqui Estás a ver? Anulei Ok Porque a mensagem foi no dia anterior ele ter morrido E eu disse qualquer coisa Como é que é? Não dizes nada E depois apaguei E E As últimas mensagens que eu tenho para um gajo morto E era muito dinheiro? Não Era 40 paus Ok Ok É só porque não vai estar a ver se tinha muita volta Foda-se E o gajo estava cheio de problemas E eu acho Tipo a notícia saiu Tipo muita gente lá enviando isso Sim 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 E ele apareceu E eu Logo depois de eu mandar a mensagem Vou outra vez ao Facebook E vejo a cara do gajo que tinha morrido O pessoal a partilhar Descansa em paz Aquelas merdas E eu Foda-se ontem mandei-lhe uma mensagem Mas será que ele já estava morto? Estás a ver? Puta da sensação Que é E depois ficas meio Por causa de 40 paus Estás a ver? Mas agora estamos aqui a ver A chegar à conclusão que tu mataste um gajo Pá Voltaste a meter Tu mataste um gajo Imagina O cabo na pista Pá Mataste um gajo Mas já Por 40 paus também Tu estavas a fazer uma impressão psicológica tal Que ele morreu Não Eu até pensei que ele se tinha matado Que ele estava cheio de problemas Pois 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 Mas felizmente o ataque cardíaco Graças a Deus E é bem Por acaso é uma merda Eu acho que quando começou a morrer malta Que eu conheço Talvez já tinha acontecido Mas Um acidente Uma maneira assim Esporádica Há pouco tempo um gajo que eu conheço Foi assassinado Caralho E a tentativa de assalto matavam o gajo Ah ok Ou seja não foi Epá E é esquisito Quando Quando diz foda Mas isto é um gajo como eu Caralho Não era da minha idade O gajo devia Devia ser para aí da tua idade Um bocadinho mais velho É um gajo novo Morreu de quê? Epá Eu acho que Esse contraste Porque tu já sabes Acho que nós pensamos nas mortes Desde pequenos Desde pequenos não Mas quando começa a perceber o que é a morte Tu pensas principalmente na morte na tua família Tipo Quero os teus avós Vou morrer os meus avós Depois os meus pais Ok está tudo E de repente Alguém te diz Não não olha que as pessoas à tua volta também morrem Olha que este teu amigo morreu pá E aí tu ficas tipo Tem a tua idade Ou mais novo E aí tu ficas E agora já me começa a acontecer Uma merda Que é ser notícia Morrer um gajo Tipo morreu jovem Ao volante Não sei o quê Que são mais novos do que eu E eu já fico E é com caralho Com gajo Quando é puto Para além de achar que é imortal É tipo Eu tenho 15 Morreu um gajo com 22 E o gajo é bueda velho É distante E de repente Tu tens 31 Que é a minha idade E morre um gajo de 26 E tu ficas Coitado do puto Foda-se E isso é outra morte estúpida Porque ele Ou seja Ele não controla Não foi doença Não é uma cena individual Foi alguém que o matou Para fazer Que não tinha nada a ver com ele Exatamente Isso também é estúpido É bem injusto Então no outro dia Imagina eu faço sempre viagens Eu antes Agora já não faço tanto Mas antes fazia muitas viagens à noite Quando ia para Lisboa E vinha de Lisboa Todos os meses Preferia à noite que há menos trânsito E achava que isso Isso acalma-me Porque há menos trânsito Há menos confusão Vou só eu Vou na faixa da direita Vocês sabem que eu conduzo muito devagar E o caralho Está tudo Uma miúda A fazer Mesma viagem que eu e o caralho Morreu Porque há um bacana Que se espeta no outro lado No sentido oposto Mas vinha com uma bisga tal Que galga o separador central E bate contra ela Olha Tu estás a ir Não há ninguém à minha frente Estou tranquilo E do nada No canto de esquerdo Vês um carro Aqueles gajos Com o temporal Da semana passada Há duas semanas Caiu os sinais da autostrada Imagina Vais na autostrada Na boa Tranquilo Mas isso é aquela merda Há duas cenas sobre isso Primeiro é o Final Destination Que fez com que uma geração inteira Tivesse medo de andar atrás Dos caminhões que transportam Aqueles trânsito cumpridos E depois tens a merda Mas eu tenho esse medo Eu devia-me sempre Mas por causa do Final Destination Não, não Não, não Ah pá Para mim é Final Destination Não, não Mas tens a referência do Final Destination Não, não tenho O Final Destination É um filme Aliás, é para aí uns 4 ou 5 Houve alguns Houve alguns Vim já depois de ter o medo Pronto Qual é a cena Qual é a cena Tipo, tu vês uma cena De uma morte Estás a ver? No caso desses troncos É Há um acidente Aquela merda solta-se do caminhão E tu estás no teu carro E há um tronco Que te esmaga Para dentro do carro E então depois Aquilo é tipo Alguém tenta impedir Que essa merda aconteça E tu vês todos os passos Que a pessoa dá Para evitar morrer daquela maneira Mas inevitavelmente Morre daquela maneira Ou seja A tua Final Destination Vais morrer com esta merda Pá Não é o gajo Que tem um acidente É um carro à frente Que depois bate-lhe um de lado Solta um tronco E levas com ele Ou seja É impossível fugir disso Ou seja É um filme engraçado Porque aquela merda explora De formas de morrer Muitas estúpidas E depois é o mil formas de morrer Ou mil formas estúpidas de morrer Ou o que é que é a caixa do Discovery Pá Que é sempre merdas super buscadas E há Porque os gajos dão-te um backstory E há a pessoa que morre Tipo Este aqui é o John O John É um saxofonista Que voltou agora De um concerto Em Nova Orleans Está a tomar banho A descansar Quando sai do banho Sem reparar Tropeça no chinelo E bate com a cabeça numa cómoda Não é isso que o mata E depois é sempre uma merda Tipo que o gajo Aí buscar um curativo Verteu um bocado de líquido Para cima de uma tomada Que fez um choque elétrico qualquer Que quando ele voltou para a banheira Cai-lhe uma lâmpada lá dentro E o gajo morre Mano é sempre uma merda Rebuscada Como o caralho É tipo foda-se Olha a volta Que estes caralhos estão a ir dar Se fosse possível Não vias caralho Não e o próprio programa diz Mil formas estúpidas de morrer É pá mas foda-se não sei Tu não precisas de me dizer Que ele é um saxofonista Em Nova Orleans Diz-me só Então o gajo está a tomar banho E cai-lhe uma lâmpada Grande merda Não mano Há uma narrativa Há uma narrativa Mas eu não me dei ao trabalho ainda De perceber Quantos episódios é que há Será que são 150 Forvas repetições Ou E quantas moças é que há por episódio Ok Que é para tu contares E eu perceber Será que Às mil acaba Já passaram das mil Ou acho que já passaram Será Não sei São boés mano Não são boés mano São quatro episódios Estão sempre a repetir Ok É daquelas merdas Que tipo Este gajo já morrou assim sete vezes pá Os gajos repetem muito O Discovery Channel Repete muita merda E o Canal História também Principalmente merdas de Aliens E o caralho Não sei se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Não Essa cena de maneiras de morrer De vez em quando Passam cenas sobre serial killers Também vejo Eu acho essa merda Muita bizarra Estava a falar disso lá Com o Sinel Quando fui ao wrong comedy Sabias que eu fui ao wrong comedy? Eu vi Estava lá Estavas Ah no público Já Então quando eu fui atuar Desculpa Deixa-me avisar aqui Quando eu atuei no wrong comedy Depois no final Estava a falar com o Sinel Porque o Sinel tem um texto Sobre essa merda Serial killers E eu disse-lhe Mano eu não entendo Quem consegue ver essa merda Sim O vulgo O cavaleiro Disse pá não entendo Quem consegue ver essa merda E o gajo Perguntou à plateia Quem é que vê E bué da gente vê É uma cena Mano não é de todo Uma merda Que eu me sinta confortável Eu curto Eu curto Eu acho que essa merda E quanto mais bizarro melhor Isso é É a CMTV da nova geração É o fascínio pela desgraça É o fascínio por Ei este gajo matou-lhe o caralho Não Ei meu É bué Não acho Não é o choque Procuras ali Procuras perceber que Pá É uma coisa que vê filmes de terror Pois Também não entendo Pá O cu fica Mas tu gosta de filmes de terror Não Eu gosto Mas eu gosto de perceber a cabeça dos gajos E Pá E ter a ideia que pode ser o gajo do lado Ah Sim 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 Tipo é sempre o Não é um gajo que tu olhas assim Pá Ia este gajo é o maior da fita Estás a ver Ia Mas ele sempre foi tão calmo Ia É tipo o carteiro Ia De repente está a matar toda a gente Ia ok Eu entendo isso Mas ainda assim E é mano Não sei E eu ia ficar com medo de receber cartas e o caralho Mas eu sou muito maricas com essas merdas Eu quando era puto O meu pai obrigou-me a ver o exorcista Que fixe Não é? Eu tinha pai de 8 anos e o meu pai disse Vê isto Vê isto que é dos bons Ia pá O meu pai era alcoólico Ou seja Eu não estava bem Quem diria Quem diria Quem diria Mano eu tive pânico com aquela merda durante um boé de anos Um boé de anos A minha é mais vergonhosa Os filmes que me deu mais medo é o Jurassic Park A sério? É muito vergonhoso Ia Que vergonha Eu fui ver ao cinema Nunca tinha visto um filme Ah ok O filme no cinema Aliás tu és tão velho podias ter visto ao vivo Aliás eu estava lá Eu conheço Eu fiz o molde Eu fiz o molde Eu disse como é que o T-Rank se mexia Foda-se Coitadinho Por acaso no outro dia estava a pensar numa piada Passou uma velhota Não Passavam duas ou três velhotas vestidas de preto E a minha cabeça foi É pá Claro que elas estão de luto Por alguém de certeza Porque já viveste tanto tempo Tu já tiveste tempo para perder alguém Então a piada é Esta senhora está de luto por todos os dinossalves que morreram na sua adolescência Não sei se isto tem muita graça ou não Não tem muita graça É só um pensamento mas sim A piada está lá Não é mas dá Dá para fazer qualquer coisa Dá Dá para enrolar assim Sabes o que é que pode enviar Pode-se imprimir Descreves Imprimes em A3 Enrolas E metes no cu É pá Se quiseres A cena do A3 Não pode não ser A3 Porque também Ou fazem A5 Porque a piada é pequena Ou em letra muito grande não é 3 A piada é pequena mas o cu é engraçado Ou metes um roll up Ah sim um destes Bem enroladinho E enfias pelo cu acima essa merda dessa piada Dos dinossauros Eu acho que vou tentar fazê-la hoje Pronto Porque agora é uma questão de orgulho Pronto Que é prometido Depois dares o feedback às pessoas Agora como é que eu gostava mesmo de morrer Era Mas isso Se eu tivesse Se eu pudesse escolher Tens que escolher uma forma de morrer É pá eu Era ir toda a gente com o caralho É a única forma Tipo o don't look up Imagina Pronto Vamos todos Estás a ver? Ok O meu problema O meu problema é ser empejoso e não querer sozinho Isso é com mais doces Isso é para ir e se formos todos está tudo Se formos todos está tudo Agora sozinho não quero E curtia Tenho aqui um problema que é Eu até curtia que assim fosse Que fôssemos mesmo todos com o caralho Mas ver tudo acontecer e ser uma cena do caralho Seres o último aí Não o último Não quero ser o último É tudo ao mesmo tempo Não mas quando eu digo isso O último é sermos os últimos Vamos todos Tipo vai toda a gente com o caralho Em dois minutos Ok mas eu vou no minuto e cinquenta e seis Ok Ok Que é para eu ver Sim sim Tenho a certeza que toda a gente vai O minuto e cinquenta e seis diz Porque é uma morte que é safoda Pronto não é Ok Vai Mas para mim isso tem um problema do caralho Que é Imagina A gente quando vai atuar Eu não gosto de ir para casa a seguir Gosto de falar do que aconteceu no espetáculo E aqui ia ter a mesma merda Morremos todos E eu agora comento isto com quem Ok Estás a ver? Era isso que me ia fazer falta Era tipo uma merda do caralho Meteorito Estás a falar disso com uma paixão Que eu imagino mesmo Só para a guerra dos mundos Ou caralho acontecer uma merda em que Vamos todos de cona Eu já comentei isso Se fosse a escolher é uma morte heróica Como assim? O que é que é heróico? Uma merda qualquer heróica que Ao menos falassem de mim Tipo isso estás a ver Vou morrer para salvar a terra Acho um pensamento imbejoso Ok Acho que ao morrer tem que ser toda a gente Eu sou a guarda egocêntrica Tem que ter um busto na minha terra Lá com o coiso Eu por acaso já pensei Como é que eu gostaria de morrer E que fosse daqui a muitos anos E é uma resposta de merda Mas eu adorava morrer em palco Adorava Tem que ser daqui a muitos anos? É pá, sim, sim Não, eu já fiz essa ressalva Que é para vocês não serem engraçadinhos Mas era morrer em palco Ok Estás a ver? Eu acho que deve ser Mas estás a ver? É a mesma merda que eu estou-te a falar Sim? É uma morte heróica Não, é a Eia, não Não, não é o quê? Uma coisa é salvar o planeta da terra Outra coisa é dizer Oh malta, já reparava Estou a falar de cenas Estou a falar de cenas Mas em palco onde? Num palco? No Sá da Bandeira? Ou no... Imagina que morrer... Numa baiuca Num sítio de merda Num bar Aí, e a malda Em Viseu Sim, sim, sim Olha, já morremos em Viseu Morremos muito Mas como heróis Foi uma morte heróica É Com o heróis Eu preferia estar morto Eu estava ali contra a eutanásia De uma maneira Se não fossem vocês Eu vou... É um empreto Bom empreto Essa história é maravilhosa E já agora vou partilhar aqui Nós... O ano passado Foi no Negro Quando fizemos o Negro 3 Nós estávamos... Estávamos de G3 Tudo o que tivesse Quatro paredes e um teto E pudesse albergar É isso E pudesse albergar gente A gente ia e fazia lá O nosso espetáculo E das 14 datas que fizemos Para além de estarem todas esgotadas Não, não esgotámos uma no Porto Foi no dia Foi naquela tempestade Essa não esgotámos Ou seja, esgotaste 13 em 14 E mesmo assim Das 14, 13 correram bem E a que não correu bem Não foi a que não esgotou A que não correu bem Foi... Já está a dar trauma É que esgotou demais É que nos esgotou Eu fiquei esgotado No final daquela Aquela merda É um bar Que eu gosto muito Atenção Que é no Sátam Que é no... Que é o Luke Social Club Eu sou o seu bar Sou o seu club Sou o seu club É, club Eu acho que é bar Mas portanto Eu gosto muito do Luke Gosto muito do Costinha Que é o dono daquela merda Aliás, fui eu que lhe liguei E disse para o Costinha Gostávamos muito de ir aí Olha a ideia de merda que tiveste E o Costinha disse Pá, foda-se Claro que sim Bora Então a gente foi Pá, um acordo incrível Tínhamos o jantar Tínhamos o espetáculo Tínhamos dormida Eu disse-lhe Olha, somos quatro Porque vamos nós os três Que vamos atuar e vou Vamos ao videógrafo Um videógrafo que foi sem câmera É pá, já chegamos lá Mas também para registrar aquela merda Este é que é o videógrafo É, e a câmera Não trouxe Pá, fica logo Aquele ambiente bom Aquele provisionalismo esquisito A gente vai jantar Vamos jantar com o Costinha Ainda estávamos todos muito ok Vamos atuar Vamos só beber aqui um copo ao jantar Ai que filha da puta de vinho bom Estava bom O vinho era bom Estava bom Tu compraste caixas Duas caixas Compraste duas caixas do vinho Duas boxes Ai é como caralho Há um vídeo que o Rosas tem Gravado que também move obviamente Que sou eu A ir do restaurante para o carro A bater Tipo batia num carro Batia num muro Batia no carro Batia num muro E estava a fazer pinball A chegar até ao carro Já estávamos todos Todos Mas depois chegamos lá E há um Um super poder Que eu aprecio muito Que tenho Que é A velocidade com que eu fico bêbado É enorme É enormíssima Eu com dois copos já fico Hehe Mas depois quando começas a aproximar Da hora do espetáculo Oi? Atenção Vem aqui o senhorio E isto fica Poxa de travão de mão E está feito Não agora água Bebe dois litros de água antes E caralho E passada uma hora Já estou minimamente ok Vou para pouco Qual é que é a questão A casa devia ter Sei lá Umas 115 pessoas Vamos dizer isto 100 pessoas 100 pessoas Estava facilmente Lá para nos assistir E queriam ver E queriam muito Ver e ouvir As outras 15 Queriam muito Que as outras 100 Não conseguissem Ouvir nada Então estavam 15 pessoas À volta do balcão A fazer um barulho Tal Que eu disse Foda-se No balcão E na mesa Pois é que estavam lá Dois gajos Obviamente Quarentões Cinquentões Com duas miúdas De 20 E com os colhões cheios Notava-se que estavam Com os colhões muito cheios Para o pessoal perceber Aquele ambiente Patrão Estagiário E foi isso Eu acho que eles Trabalhavam juntos Sim Estava terrível Alguém hoje Vai subir na carreira Exatamente Alguém vai ter Promover Eu mandei Umas bocas E o caralho Ficou um bocado Tenso o ambiente Porque eles Ou seja Não foi uma boca de Eu fiz uma piada E eles levaram a mão Não, não Eu queria mesmo Que eles levassem a mão Queria mesmo Que eles percebessem Que tinham de estar Calados E que deviam sair dali A primeira parte Sou eu e o Marco Marcos E já foste na primeira parte Sim Exatamente Tanto é que há uma frase Minha épica na segunda Mas continua Exatamente E aquilo foi terrível E depois há o intervalo Vamos para a parte de baixo do bar Que é uma zona mais privada Onde só estávamos nós Chorar Chorar Mandar vir com tudo Entretanto enquanto estamos Na parte de baixo Já não sei quem é que chega lá abaixo E nos diz Ia havendo porrada Pois foi porque essa malta Arranjou confusão Porque um destes dois gajos Que eu disse Foi-lhe à casa de banho E eles estavam a ser Tão atrasados mentais Ao ponto de um outro gajo Do público Ter ido com ele E ter dito Pá vocês façam um pouco Pobili durante o espetáculo Não querem ver Eu vou-se embora E o gajo começou-lhe a fazer peito Foi posto na rua Aquela mesa foi toda posta na rua E então eles basaram Durante o intervalo Quando acaba o intervalo Algumas daquelas pessoas Que também estavam ao alcance Também saíram para ir fumar Então a segunda parte do espetáculo Inicia-se com aquilo que se avizinhava Como uma segunda parte mais calma É o momento em que eu estou em palco Ruben, mas tu não estás a dar O quão drástico foi a primeira parte Que tu não conseguiste calar as pessoas Estamos a falar de Ruben Branco Que é o gajo que eu conheço O Ruben é o gajo que eu conheço Que melhor lida com o público E consegue Está a ver um caos do caralho E o gajo consegue Está calado e faz umas piadas E o caralho o gajo consegue Imaginem eu e o Marco Estávamos cá atrás a ver o Ruben A não conseguir A soar Se o Ruben não consegue Não conseguia falar Não conseguia fazer nada Parecia que ele estava a entrar num Não, mas tu olhavas para a cara das pessoas Que estava sentada E eles estavam todos a olhar para ti E estavam a sorrir Mas os outros 15 Aquilo que eu quero dizer Era que podia estar lá o João Baião Que pá, o pessoal não ia calar Não dá Mas quando se inicia A segunda parte E eu viro-me para o Hugo Soares E digo Tem calma que agora é que isto está bom Agora é que Mas diz isto A segurar para aí o seu Segundo ou terceiro whisky da noite Claro Pois Interessante Mas a ferida dá moral ao meu amigo Pá, e eu que estou em palco Começo a sentir Uh, isto está a mesmíssima merda Nisto Eu digo, olha, ok Senhoras e senhores Mas Hugo Soares E o Hugo Soares tem Quem já viu O Negra 3 No meu canal de Youtube sabe Que tem uma entrada Muito com o seu próprio ritmo Digamos Muito silenciosa Muito lenta E assim que eu saio Eu chego ao pé do Marco Antes que o Hugo pudesse Começar a sua atuação em palco E eu disse ao Marco Este gajo agora no silêncio Isto vai se fuder todo E antes que eu me pudesse virar para o palco Só o oiço vindo do palco O Anoja Já não me lembrava O Hugo começa aos berros Mas que é caralho Bora lá Pá Eu achei que ia resultar Mano, fica só tipo Ah, imagina A malta que estava a ver o espedáculo Fica só tipo Porquê é que ele estava aos gritos E os outros 15 Que entretanto tinham voltado a fazer barulho Olharam para aquilo e pensaram Ah, isto é desafio Então começam eles a fazer muito mais barulho Que o Hugo Aquilo parecia uma competição de estupidez à desgarrada Pá Aquela era que estava E eu disse ao Marco Olha, eu não aguento ver esta merda Vou lá para baixo Eu deixo O Marco deste também O Rosas deste também O Rosas Que é o meu video Que não ia lá fazer o caralho Passou a puta da noite toda A fazer tostas A fazer tostas Mas a mamar Bem, eu ia-se com cafés Pois foi, foi, foi Então, sempre que eu olhava para o gajo O gajo estava com uma tosta na mão E parecia que tinha um cao na outra E eu ia dizer Foda-se, filha da puta Estava a tomar o terceiro pequeno almoço E o gajo ria-se, ria-se, ria-se O Rosas diz Ah, vou lá para cima Eu vou ver Porque estou a dizer Pá, eu não consigo ver isto E o Rosas Eu consigo E vai todo contento Lá para cima E eu assim Eia com caralho E de nada o gajo mete assim a cabeça Oh, venham cá ver E eu sou as escadas Só vejo o Hugo aí em cima Mano, a falar e a esticular E a malta está a cagar Eu tinha pessoas a passar à minha frente Eu estou no palco E eu detetei uma mesa que realmente Era a mesa que eu tinha com mais atenção Foquei ali e os gajos estavam-se a rir Então parecia que eu estava a tentar falar por cima das pessoas Que estavam A ir lá para fora a fumar E estou tentando desviar E estou a falar, caralho É lindo E fiz ali aqueles meus E o Não, calma, calma Porque o Hugo tem um numerozinho Em que leva uma boneca da Barbie para o palco Eu pensei que ele não ia fazer Porque eu pensei Isto está um par de eiro Ele não vai fazer E do nada sou isso Oh, Rosas Traz a boneca E eu pensei Aí o gajo vai fazer o numero da boneca E o caralho É pá, pronto Porque mostra a boneca com deficiência E o caralho E a gente vai-se embora Do nada Só o isso Oh, Rosas A outra boneca E eu Não, este caralho está a fazer o numero inteiro E eu subo as escadas E está Um bar Com um barulho do caralho Bêbados a brindar E o negro No final Quando o Hugo sai Eu faço mais um beat De 15-20 minutos E pois sim Vamos os três Fazemos o momento em conjunto E acaba o espetáculo Nesta vez O Hugo Soares diz Bah, Rubem Branco E eu chego a palco Ele vai-me apertar a mão Para toim-se embora E eu só digo não saias, não saias, não saias, não saias, não saias, agarrei o gajo senhoras e senhores, recebam Marcos, Marcos, o gajo fica assim a olhar para mim então, malta, foi o espetáculo de hoje, obrigado a todos, boa noite tu acabaste o espetáculo antes do que tínhamos aquelas pessoas mereciam levar com mais tempo de castigo, de castigo acabava-se a fazer os espetáculos, fiquei fudido contigo é a vida, parte gira desta merda, tivemos fotos no final ou seja, o espetáculo foi terrível e tiveste malta a vir até connosco no final para querer tirar fotos e a cena é pá, que pena, estavam lá pessoas fixas sim, podiam ter visto o espetáculo como deve ser e a pessoa não, um sítio perto que eles possam ver no outro sítio e olhando para trás, foi tipo, pá, aquelas pessoas que queriam ver, não tiveram o espetáculo como devia ter sido mas foi mais fixo para aquelas pessoas do que nós achámos, estás a ver? nós é que estamos a olhar porque nós sabíamos que podíamos fazer um espetáculo, aquilo foi uma merda se eras tu que estava em palco eu estava cá atrás e veio um puto ter comigo é pá, é uma pena a gente não consegue ouvir nada aqui exatamente, exatamente sim, a malta de visão não se ri vocês riem, até se riem de merdas que eu acho que, bem, aliás tu foste atuar a visão há pouco e foi altamente e foi altamente grande da público grande da noite o problema o problema foi aqueles cromes pá, sabes que quando o problema muitas vezes não está nem na aparelhagem nem nos bailarinhos está na dança na música para a dança estás a ver? mas pronto eu queria só dizer que o que eu destaque dessa noite nós depois ficámos bastante embriagados fomos ou seja, mantivemos o ritmo chegámos ao hotel não, mas a malta está a pensar que nós fomos atuar bêbados e não estávamos não, nós entretanto ficarmos sobres mas não correu mal por causa disso correu por causa dos outros porque eu disse ou seja, eu parei de beber porque eu fico bêbado muito mais rápido que os outros então eu paro de beber uma hora antes bebo muita água e eu estava sóbrio mas depois bebemos mas depois Bipa esqueceu mas depois já Bipa esqueceu a seguir foi a Liga dos Campeões e mantivemos o ritmo e ganhámos foi tipo, foda-se as outras correram tão bem e a Liga que tinha tudo para correr fixe porque era um bar fixe e aí nós estávamos estávamos com o ritmo bem tratados bem tratados para caralho e não foi fixe foi mais isso mas depois fomos sair não sei o que e depois fomos para o hotel pá, e o Costinho arranjou o sítio para dormir e o caralho muita bacana mas quando chegámos à porta do hotel à porta do hotel tínhamos um saco de pão porque o padre o hotel tinha um restaurante por baixo que não tem fábrica própria ou seja foram deixados pães para o restaurante só que o saco estava aberto e nós os quatro eu, o Marco Marcos Hugo Soares e Pedro Rosas tínhamos alguma fome e então já não sei como é que foi mas sei que o Hugo e o Rosa estavam no quarto e eu e tu estávamos no outro depois viemos cá abaixo as fome para fumar há uma cena assim e quando passamos eu disse foda-se pá este pão tem mesmo um bom aspecto porque eu adoro pão e o Marco pá tira uma carcaça espeta-me a carcaça na boca peguem mais três carcaças subimos as escadas batemos à porta do quarto o Hugo pães são pães o quê? seis da manhã eles abrem a porta pá duas carcaças pequeno almoço fechamos a porta do quarto dos gajos e vamos dormir no dia a seguir eu lembro que estávamos acordados não sei o quê e o Rosa disse assim pá onde é que vocês foram a buscar o pão? e o gajo a perguntava esta merda quando nós estávamos no restaurante e eu disse pá a gente já fala a gente já fala porque por acaso roubámos aqui ao serviço do restaurante então foi foi bem roubado porque o restaurante não era incrível não era não era não era não gostei muito e depois nesse dia fomos atuar ao Dois Tons pois foi estávamos uma ressaca horrível porque foi o quarto espetáculo seguido porque a gente fez Oaks Oaks Satão e Dois Tons ou seja foi um quarto espetáculo seguido eu lembro-me estar no Dois Tons e o e dizer-me assim pá tu em palco estavas diferente pá estavas de lado só me estava a tentar manter em pé o quarto dia é foda eu também fui ao Dois Tons fomos todos então estávamos no teu carro porque o meu carro se fodeu no Oaks pois foi eu subi para o Oaks o primeiro dia que eram os anos de não sei de quem e ficamos lá à espera do Roblox porque tu tens um seguro qual é o teu seguro? o mini preço? pá tu és tão atrasado mental às vezes tu magoas-me mesmo agora é da é da tranquilidade da fidelidade e é uma grande merda na altura que eu tinha o seguro descontinente pá não consigo tinha 30% de desconto em cartão eu percebo isso mas eu não consigo ficava mais barato e era muito difícil quando tu dizes que tens o seguro do continente opá mas era mais barato e era bom só imaginei o cara da Popó estava e o Roblox buscar e o caralho foda-se não era do caralho qual é o teu seguro? continente mas eu aqui digavas era da Opaldina imagina eu estava a chegar ao sítio onde íamos a tuar e o meu carro fodeu-se à porta lá ficava tive de fazer o espetáculo depois de saber que o carro estava estragado não estava muito animado com isso obviamente e ficou cá em baixo depois quando foi para chamar o Roblox estava eu sou o dono do carro e tudo mais e estava ao meu lado Hugo Soares e Marco Marques estava a minha namorada foi para o teu carro foi para ficar lá e ficámos na rua ao lado do meu carro eu Marco Marques Hugo Soares Ledebra Reitor Nuno Lacerda Joel Ricardo Santos o Bruno que é o Bruno Pascou e estava mais alguém não sei mas só aqui já estão sete pessoas o gajo do Roblox e o que é que fazia antes? Lacerda? talvez não sei isso já não sei isso já não sei precisar sei que o gajo do Roblox quando chegou que era um brasileiro e é importante o gajo ser brasileiro porque ele pava o Roblox e o gajo chega ao pé de nós e diz se isto fosse no Brasil eu não parava a quantidade de gajos que lá estava e o gajo assim de quem é que é o carro? é meu então e o resto? aí o meu está ali e o meu está ali pá foram duas ovinhas bem passadas e foi estranho porque o gajo do Roblox era brasileiro nós chamámos o Roblox e o Uber não foi? exatamente o do Roblox era brasileiro e o Uber era português e o Uber foi o pneu a vir para aqui e o Uber estava ali para cá e de nada pá eu amareci no carro pá e depois é que me disseram que tinha lá a pressão dos pneus e o cabelo foi muito engraçado foi muito engraçado ou seja mas eu acho imagina nós há um bocado estávamos a dizer as datas correvam todas bem mano não correvam todas bem há sempre merda a cena foi essa houve merda em todas houve merda em todas houve merda houve merda exterior não estou a falar do espetáculo no Hawks o meu carro fodeu-se mas foi o teu mas é o teu é o caralho é o teu não acho muito problema houve merdas à volta sempre há volta o espetáculo foi bom está bem mas há merdas à volta por exemplo quando fomos atuar a Lisboa houve o filha da puta a quem eu pedi aliás dois a quem eu pedi pá não vamos levar a água para o camarim eu não bebo respeitem-me e meteu-me uma puta de uma garrafa de whisky que adivinha está ali na mesmíssima quantidade não está na mesmíssima quantidade que nós bebemos quando é que vocês bebem? está na mesmíssima quantidade quando chegou aqui exatamente ah mas isso foi pá o Ruben tem uma merda que é nós atuamos os três sempre há uns espetáculos o Ruben tem uma merda que é o camarim tem que ter massagem e água e há fixe ok são duas cenas fixe para estar e há só que não pode está só isso estás a ver eu e o Marco gostámos de beber um copo antes estás a ver e o Ruben mas o Ruben já desistiu porque nós no início ok nós respeitámos a cena das massagens e da água nós respeitamos a tua decisão porque tu diz assim não quero o álcool então vamos o quê? o whisky o que é que tu não gostas? o whisky pronto lamento e por falar nisso há whisky para hoje? está ali então leva aquilo leva aquilo é pá foda-se meu é que essa merda é mesmo não é não é acredito que haja gajos que fazem isso mas não faço isso eu curto ver uma ceninha qualquer antes em que seja um fino estás a ver? só para aquecer mas atenção se calhar se tu me desses olha o tinto de ontem não era mau pá olha que não era mau aquele vinho do Mercadona por acaso era bom se tu me desses um copo desse eu gosto eu bebo eu gosto daqui sabe-me bem é pá mas é a cena eu vou estar a levar uma garrafa de álcool para engerir eu que bebo muita água durante o espetáculo não levo água mas uma coisinha de álcool eu vou é pá não sei a mim faz-me uma espécie e então desaprovo sempre que alguém diz que vai levar só que no início ainda me respeitavam no início ainda havia alguma consideração ali a partir da segunda data achas que foi isso que correu mal? eu acho que sim eu acho que é a maldição do álcool foda acho que é a maldição do álcool em Braga nós fizemos o espetáculo negro à frente de uma de um altar era um altar daqueles emitidos na parede eu já tenho um aqui na minha rua mas tivemos uma data que fodeu-se do teu carro outra data que fodeu-se do meu carro onde é que foi em Braga? Braga foi em ah mas era um altar que altar? era como eu tenho aqui na rua era umas alminhas aquelas alminhas está bem porque para mim é uma espécie de altar foi isso o pior foi o do houve um que não gravou a imagem ah isso foi no no Estado da Bandeira um não gravou a imagem outro não gravou o som não aquilo como é que foi já não me lembro mas houve assim uma merda o primeiro não não gravou o som o primeiro foi do caralho não gravou o som exatamente o primeiro foi do caralho não gravou o som e o segundo gravou o áudio e imagem só que foi na altura da tempestade e só tinhas metade das pessoas mas foi isso que nos levou a fazer as outras datas não foi? não 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 foi isso que levou a gente a andar a gravar todas as datas e saiu só uma ou duas saíram as duas as duas de Lisboa exatamente a dada altura foi tipo vamos começar a gravar tudo porque é mais fácil mas havia sempre uma complicaçãozinha havia sempre um peido qualquer pá para tu ires meio meio destabilizado puta da grade a grade atenção eu queria partilhar já agora já que estamos a chegar à reta final deste podcast eu queria fazer aqui um apelo a vocês próprios que nos estão a ouvir o que é escolham bem os vossos amigos escolham pessoas que compreendam as vossas cenas e que respeitem as vossas cenas que não se deram nem sequer uma questão da amizade deixa-me só por favor e que entendam e que não estejam sempre a foder a cabeça pelas vossas cenas que eles dizem não, não, está tudo bem mas depois sempre que podem mandam a puta da boquinha porquê? porque nós temos um cenário pô negra que é uma grade que eu mandei fazer uma grade pá, lindíssima já teve melhor porque agora está um bocado enferrujada tem de ser pintada mas é uma grade simpática só que estes dois caralhos gostam muito de ter a grade atrás o que eles não gostam é de meter a grade atrás tudo o que seja transportar a grade montar a grade é uma problemática do caralho e é isso que me magoa porque a grade devia ser sinónimo de se temos a grade estamos bem se temos a grade é nós e não é isso se temos a grade significa que eu vou estar contente e vocês os dois vou me estar a chatear os colhões pronto, mas agora não vamos usar mais a grade não vais usar mais a grade para o que? não vais usar o negro 4? o negro 4 não vai ter a grade vai ter o que? ah, pois é a gente já decidiu a gente já decidiu mas vais ter mais merdas vais ter outra merda vais ter um elemento central que vai dar trabalho ainda mesmo mas não vai ser como as grades as grades eram não dava muito trabalho as grades nem é assim tanto trabalho é mais o é assim que é a foda-se as grades é assim que mas tu lembras-te da noite que fomos a Argoncílio como vamos hoje? sim, mas chovia que foda mas foi rápido foi boda rápido foi boda rápido? não, foi dois dias o trabalho é repartir por dois dias é só chato a cena foi essa é que montas num dia desmontas no outro sim e houve por exemplo Leiria a gente deu grade mas o EBI a metemos como metemos no Comedy Club que é só o centro menos grade metemos metade da grade são oito blocos metemos só quatro estás a ver? mas o cenário para o negro quatro ocupa praticamente a mesma dimensão que esse cenário estás a ver? por isso é que eu digo vai dar trabalho ainda mesmo mas é o fim de estes a falar pronto agora os teus faz a malta que está aqui a ver-vos ou que era a malta que nos está a ver a malta que nos está a ver a malta que nos está a ver agora vai podem ver no teu YouTube ou no nos teus reels ou isso sim vão ver agora os espiadinhas do Ruben que está lá a grade atrás e vão olhar para aquilo de outra maneira porque vão olhar para a grade e ver aquela merda dá uma trabalheira do carácter sim mas a grade que vocês vão ver aquilo é metade do que normalmente a gente fazia sim porque no Comedy Club tens de ir ao negro 1 e ao negro 2 para ver a grade para ver a grade foi gravado foi gravado no sábado temes a grade completa que é uma grade 4x2 no Comedy Club usamos só a 2x2 ok estás a ver incrível não pá é um cenário multifacetado não se quiser nada caralho eu acho que é um elemento fixe é mais a cena que dá para o trabalho mas valeu o trabalho agora nós estamos a gozar mas é fixe e os caixões os caixões já entregaste os caixões não os caixões estão no OUX e o Bruno mandou-me mensagem no Halloween porque usou os caixões como decoração fez-o muito bem ou seja neste momento estão lá dois caixões aliás não são caixões são ossários que são caixões mais pequenos não são para crianças são ao contrário do que a malta pensava são mas podem ser sim tudo pode ser um caixão para crianças se nós quisermos mas para não os caixões para crianças são rosas ou são brancos ou são azuis claros ou mesmo não costumira muito mas eu tive de aprender porque o teu histórico de pesquisa deve ser incrível às vezes eu olho para de bater aí aqui estou a curtir estás a ver ou não? o estás a ver ou não é o grito de guerra do Marco quando está a ver então a gente gosta que é quando o está a ver começa a dizer estás a ver ou não? giro giro é contado a história de onde é que surgiu o está a ver ou não? o estás a ver ou não foi do que? foi um outro comediante que estava armado em Galifão exatamente que andava tentava arrastar as homens jovem a jovem e chamava de burro dez vezes seguidas e terminava com estás a ver ou não? a jovem disse que não queria nada com ele e depois dela dizer que não queria nada com ele ele começou a dizer que ela não era assim tão gira que ela não sei o quê e então o Marco ofendidíssimo pensa não tu é que és lindo estás a ver ou não? tu é que és lindo ia com caralho e então pronto foi eu acho que nós já vivemos muita coisa junto eu gostei muito deste episódio e mais vamos viver? eu vou fazer por isso eu vou fazer por isso aliás eu faço por isso eu faço pelos três tanto que eu ontem cozinhei para vocês não sei se já disse nós estamos aqui a cozinhar um espetáculo é isso? foda-se não foi giro isto é frasso podcast estás a ver? pois pois não estou aqui a cozinhar estou com um projeto mas nós vamos começar o NECO 4 a partir de Fevereiro não é? não Março Março há uma data foi como gritaram na cabeça Março temos datas pronto já há data não em Fevereiro não ímos fazer uma cacada com não o quê? não sei podes dizer São Valentim opa eu gostava eu gostava de fazer um 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 roast ao cupido já já tínhamos falado disso para aí há dois anos opa não sei se consigo é uma questão de temos de chamar o outro comediante e fazia um roast ao cupido deixa eu estar como caralho ele sabe o que é teu fã eu não sei mas mas sim eu gostava muito de fazer o roast ao cupido como fizemos o roast ao pai natal acho que era muito giro acho que era muito giro era giro não estou a dizer que não vai acontecer assim não é por causa desta merda da cena dos morangos que só vai acabar no final de novembro para todos os efeitos só vou ter dezembro e de janeiro estás a ver? ou seja não sei se dá tempo para preparar a coisa para fazer alinhamento falar com pessoas arranjar data escrever não sei o quê o mais importante é temos aí o negro 4 o negro 4 vai estar aí em março hoje já vamos experimentar umas merdas novas e o que era sim sim eu ontem já experimentei e houve piadas que correu muito bem houve outras que sabe o Deus que eu também disse para não ter tido ouvidas ah sim porque nós ontem vocês iam atuar e eu estava todo contente todo contente não ia atuar não vou atuar e cheguei lá e etc filha da puta foi o caminho todo a foder-nos a cabeça eu estava mesmo mal disposto não dormi um caralho não queria atuar ontem não queria atuar ontem foi um frete para chegar aqui 5 horas e meia nós estávamos naquela que eu estava a dizer assim oh Hugo tu a esta velocidade se tu bateves a gente não morre e tem uma desculpa para não ir e o gajo estava naquela e eu que não tenho medo de morrer na estrada diz olha se calhar se calhar vou bater-me aqui mas provavelmente vai ser já mas o arranjo safoda mas eu por norma eu maioritariamente quando eu tenho atuações eu vou a conduzir e tenho sempre um bom servo de nervosismo e ontem estava com os meus dois amigos ontem estava às malditas de estudo e não estava e aparecia aqueles pus lá atrás não só não estava a conduzir como não ia atuar é pá eu estava radiante depois na chegada faltou o headliner e perguntava queres atuar um gajo é meio agarrado a esta merda eu sinto que sou um bocado junkie disto estás a ver é tipo queres um bocado queres uma dose um gajo não eu deixo quando quiser eu deixo quando quiser sim mas assim que tu me passas eu vou aceitar eu largo quando eu quiser mas não me apetece largar eu é que não quero não há necessidade estás a ver ou não como eu com fumar eu também se quisesse achava de fumar mas entretanto não quero pois continuo sem vontade e então opá mas foi fixe hoje vamos jogar algo assim espero que corra bem vai correr entretanto vou avançar o meu podcast sozinho também que há de sair nos entretantos vai ser um já depois da vergoncilha por isso já vou saber como é que foi já vou poder dar mais informações mais uma história mais uma história certamente há sempre qualquer merda e é isto olha gostei muito de vos ter aqui gostava deste bocadinho gostei muito eu também gostei muito estás bem das costas porque tu ficaste num banho muito desconfortável já estou já estás já estás não estás pois já estou mexendo muito já está eu agora fazia como outro filha da puta ontem que já acabou estou para me despedir e agora faço mais 10 minutos e enche o seu aviso enquanto o que é que a gente chama é isso? Ruben Branco não é não é não é não é agora antes de chamar o próximo convidado e depois espeta com meia hora e tem um gajo ali a morrer de ansiedade e só sentiu 30 segundos imagina 40 minutos bem chegámos assim ao final deste podcast espero que tenham gostado a gente volta para a semana no episódio em que o Jorge estarei sozinho Márcio muito obrigado por teres vindo nada Hugo muito obrigado por teres vindo obrigado e é isso e a gente depois vê se está então vá malta vá logo vá logo vá logo vá logo